Um absurdo completo, e eu vou dizer porquê. Primeiro que o Edenilson não pode ser capitão do Inter em hipótese alguma, em circunstância alguma. O Edenilson não tem temperamento para ser capitão do Internacional. O Edenilson não tem espírito de liderança. Emocionalmente, ele não tem personalidade para ser capitão do Inter, porque é um jogador que, embora jogue muito, mesmo que não esteja jogando, ele se esconde em momentos decisivos. E não é isso que um capitão tem que fazer. No momento crítico e decisivo, ele tem que bater no peito e chamar responsabilidade. O Edenilson nunca foi esse jogador, ele não pode ser capitão, ponto. Segundo, essa premiação ao Edenilson, que teve uma semana difícil, porque está decidindo se vai ganhar um milhão e tanto de reais na Rádio. Está decidindo se vai sair do Inter ou não. Primeiro que ele já decidiu, ele quer sair. Aliás, o ano passado, ele forçou ao máximo a saída do Inter, e o Inter tentou segurar ele. Então, mais absurdo ainda. E outra coisa, não pode jogar. O Edenilson no Grenal, ele de novo estava escondido no jogo, ele apareceu um pouco mais depois da expulsão do Musto, quando ele foi centralizado, mas, de novo, fez uma partida ruim. Contra o São Paulo, que ele também foi capitão, ele andava em campo. Andava em campo, visivelmente com a cabeça em outro lugar. Não pode ser capitão e não pode jogar mais no Inter enquanto não tiver decidido essa situação. Ô, Baldasso, só para contextualizar, tá? Da parte do Edenilson, não há indecisão. O Edenilson, ele quer ir para o mercado árabe. Não só quer, como está forçando a saída. É, e conversou com a direção do Internacional nesse sentido. Então, não é uma semana que o Edenilson ficou indeciso se ir ou não para o mercado árabe. Não, ele decidiu que queria ir. E o Internacional também decidiu. Não há indecisão também no Internacional. O Inter decidiu que o Edenilson não vai, pelo valor que foi apresentado anteriormente, de 4 milhões de dólares. Mas, então, trocando em miúdos, sem contextualizar, é exatamente o que a gente está dizendo. Tu pega, por exemplo, se nós temos um lado, como disse o Tago, o Inter decidiu, tu não sai. E aí tem um jogador que ele disse que quer sair, e aí tu dá a abraçadeira de capitão e não entende mais nada. É que o erro, na minha visão, é exatamente isso. Se o Inter acha que o Edenilson é líder o suficiente para ser capitão, beleza, não se discute isso. O que não pode, na minha avaliação, é o treinador dar a abraçadeira de capitão e depois dizer assim, como é uma semana especial, estamos dando a abraçadeira de capitão para ele. Não me parece algo inteligente. Não me parece algo, sabe, natural. Porque, por exemplo, assim, o Lomba, a abraçadeira de capitão do Inter antes era o dourado, em condições normais, anteriormente. Que é o que mais tem vontade do Inter. Não, pode ser. O dourado, o D'Alessandro e o Lomba. E às vezes até o D'Alessandro estava fora, mas o Lomba era o segundo capitão. Ah, o Lomba está o capitão e ele está para ser negociado. O Lomba tem uma proposta da Arábia, tipo o Groi, e foi lá para o Itirádio também. Vai ir e tal. Só que o Lomba já é naturalmente uma liderança. Tu não muda a ordem natural dos fatos. O Edilson não tem personalidade. Agora não é isso, Baldasso. O estranho é tu premiar um jogador porque ele vai sair com a abraçadeira de capitão. Um tanto quanto estranho. A informação que eu tenho é o seguinte. Vendido não está. Hoje, hoje, agora. Deixa eu ver aqui. Segunda-feira, 5 de outubro, 1 e 2 da tarde. Vendido não está. Agora, está na cara que vai ser vendido. Claro que vai. Está óbvio que vai ser. A questão, pelo que eu fiquei sabendo, é o seguinte. O Al-Wittard é mal pagador. Sim. É o clube que contratou o Groi e não pagou. Mas pagou na FIFA agora. A questão não é o valor. O Inter aceita o valor dos 25 milhões de reais. A questão é que o Inter quer boa parte dessa grande cara. Essa proposta não chegou. Pega a vista. Não, essa proposta não chegou. Falei hoje pela manhã com o Rodrigo Caetano. O Rodrigo Caetano disse assim. Mas você não pode... JTB, posso te dar garantias. A proposta não chegou nesses 4 milhões e meio de dólares falados. Não chegou. Ela é menor. O Jeremias Werneck, nosso colega do site UOL, do SBT, tem informação, e tem um canal no YouTube também, tem uma informação que o Inter quer 5,5 de dólares. Dá 31 milhões de reais aproximadamente. Porque o dólar está muito bem avaliado e tal. 31 milhão. O Inter aceita menos, talvez. Só que o Rodrigo Caetano está dizendo que não chegou nem a 4,5. Que dirá 5,5. Deixa eu dizer uma outra coisa. O nome disso é aliciamento. A FIFA tinha que intervir nesse tipo de coisa. Mas isso é mais velho que andar para frente. Mas não pode. Não pode. O clube chegar. Isso é o que aconteceu com o Sarrafiore. O Sarrafiore foi mais uma coisa. Foi isso que aconteceu com o Sarrafiore. Não, não. O Sarrafiore estava, por lei, pela FIFA, seis meses antes de terminar o contrato, ele podia assinar um pré-contrato. Não foi isso. Não foi isso. Tá, peraí, peraí. Mas é isso que acontece. Aí eu vou ter que ser justo. Eu não consigo completar uma frase. É que eu não acho tão errado. Que bom. É excelente. O Cudê está todo dia. Abraço para os quase 15 mil nossos espectadores no YouTube. Manda um abraço para a galera. Pede para se inscrever no teu canal e ser membro, Baldass. Fabiano Baldass. Se inscreva no meu canal e seja membro, pelo preço menor que de uma água mineral. Merchando, cara. Ô, Baldass, ó. Abre para geral aqui. Só aqui para geral aqui. Quando eu abrir para membros no meu canal, que é o canal do Bagé lá, vai ser bem mais caro que uma água mineral. Porque o conteúdo vale. O JB, tu me interrompeu. Eu já nem lembro mais o que eu ia falar, cara. Tu está me irritando. Tu disse que é aliciamento. Isso. Vou só te dar uma informação. Isso nunca aconteceu. Só vou te dar uma informação. O Cudê troca o WhatsApp todo dia com o Tyson. Isso é outra coisa. Ah, outro detalhe. O Cudê, quando acertou com o Inter, ele estava desempregado ou ele estava no... Deixa eu só completar. Ah, mas aí pode, né? Deixa eu só completar. Treinador de futebol não é patrimônio do clube. Jogador é patrimônio do clube. Perfeito. Jogador de futebol é patrimônio do clube. Para contratar um jogador de futebol, tu tem que fazer uma proposta para o clube. E se o clube aceitar, tu vai lá e acerta salário com o jogador. Tu chegar para o jogador e oferecer uma babilônia de dinheiro para ele aceitar e pressionar o clube e depois oferecer uma merreca para o clube, isso é aliciamento. A FIFA não faz nada em relação a isso. Treinador de futebol, velho. Treinador não pode fazer. Treinador não é patrimônio do clube. Jogador é. Isso é aliciamento. Aí está o Edenilson com a cabeça em outro lugar, forçando para sair e desempenhando nada dentro do campo. Tá, então a culpa é de quem aliciou o Edenilson. A culpa é do Al-Witchard. Ah, tá bom. E a culpa é do Edenilson também, que toda vez que recebe uma proposta, força de passar e ir embora. Como é que tu vai fazer com os teus conteúdos que tinham super ed? O Edenilson joga pra cacete, velho. O Edenilson é um baita jogador. Calma. O Edenilson é um baita jogador. O Edenilson joga muito. O Edenilson é tecnicamente o melhor jogador do Inter há pelo menos dois anos. Eu não discuto isso. A questão é que o Edenilson desaparece em momentos decisivos. Isso é do histórico dele no Internacional. A questão é que o Edenilson não ganhou coisa nenhuma no Inter até agora e que o Edenilson, toda vez que recebe uma proposta, ele força a saída. O que eu até não condeno porque eu talvez fizesse o mesmo. O cara chega pra mim com um milhão de reais e eu vou forçar a saída onde eu tiver. Agora, tem que resolver isso, cara. Aí a resolução disso é dar a braçadeira de capitão pra ele. Tá errado, velho? Tá errado?